Acabei de ser inteirado sobre uma notícia que lá em Davos, onde o Fórum Econômico Mundial está se reunindo já há alguns dias, três jovens, adventistas do sétimo dia, estavam então distribuindo literatura cristã. E entre esses livros estavam ali os livros O Grande Conflito, um livro que é um best-seller. Já foi traduzido em inúmeras linguagens e distribuído em dezenas e dezenas de países. Esse livro desmascara realmente tudo que está sendo tramado, todo o plano de Roma Papal, enquanto que muitos cristãos estão dormindo. É o que o livro diz, as colunas de Roma estão sendo reerguidas. Sim, meus queridos, aqui nos resta somente dar os parabéns a esses três jovens tão cheios de coragem, tão cheios de fé, cheios de ousadia para fazer esse trabalho. E eles realmente foram cercados como se fossem pessoas fora da lei. Mas nós sabemos que os adventistas do sétimo dia são pessoas que se esforçam em guardar os mandamentos de Deus e buscam ter a fé de Jesus. Esse evento nos lembra outros eventos no passado, quando Roma Papal e Roma Pagã perseguiram no passado os cristãos. E esses cristãos foram de maneira tremenda, de maneira que nós não podemos aqui ter uma linguagem capaz de descrever o que eles passaram, o tipo de perseguição que eles sofreram. foram realmente nobres no reino de Deus. Meus queridos, lembrando aqui, nessa notícia, dos fatos que aconteceram no passado, como o grupo dos valdenses, que saíam realmente se despedindo, os filhos se despediam dos pais. E os pais, então, ali naquele momento em que se despediam dos seus filhos para irem para o campo missionário distribuir essas literaturas, lágrimas e lágrimas corriam dos seus olhos. Porque eles sabiam que nunca mais, nunca mais, poderiam ver os seus filhos novamente. Meus queridos, enquanto a igreja dorme, existem alguns, muito poucos, que estão ainda fazendo o trabalho. Mas, quando nós formos para o céu, nós não vamos agarrados, encarrilhados, juntos, como uma grande multidão, onde apenas algumas pessoas fizeram o trabalho que o Senhor Jesus confiou e outras milhões e milhões de pessoas estavam somente dormindo. O Senhor pagará a cada um pela sua obra que tem feito. Meus queridos, nós estamos num tempo em que a verdade precisa ser urgentemente proclamada. O Senhor Jesus falou em Mateus 24, ele disse assim, E então vos hão de entregar para seres atormentados e matar vos hão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e irão trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitos, no passado, pagaram um alto preço por sua fé. Alguns mesmos atravessaram a pé países para levar a mensagem de Jesus. Outros precisaram abrir um pouco a sua parte inicial da pele, para que pudessem, então, colocar ali fragmentos da palavra de Deus. E quando iam vender joias, falavam, Olha, eu tenho aqui algo muito mais valioso do que qualquer joia que você possa encontrar. Então, mais uma vez, eles tinham que fazer uma reabertura, retirar aquela peça de joia preciosa que eram as palavras de Deus, para poder apresentar às pessoas. E muitas vezes, esses valdenses, eles eram então denunciados. E o tipo de punição que eles tinham de se submeter, nós não podemos falar aqui. Tamanho o nível de maldade em que eles eram submetidos. Verdadeiros heróis, homens de Deus, pessoas inflamadas com o poder e o fogo do Espírito Santo. Isaías 58 nos diz, Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergues a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Sim, meus queridos, estamos vivendo em tempos emprestados. E o Senhor observa para ver se alguém se levanta, para ver se alguém realiza o trabalho que Jesus Cristo deseja tanto que seja realizado. Vamos dar uma olhada aqui agora no livro Eventos Finais. Vemos aqui na página 39, diz assim, Cristo aguarda com fremente desejo, fremente desejo, a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como os seus. Quando o caráter de Cristo se reproduzir, então Jesus voltará. Mas que caráter é esse? É o caráter que sai pregando o Evangelho. É o caráter de uma pessoa que sai entregando a sua vida por outros. É o caráter de uma vida de uma pessoa que sai a proclamar o Evangelho sob qualquer custo. E eu pergunto a vocês, quem está cumprindo o que Isaías está falando, clamando a plenos pulmões? Quem está fazendo o que Jesus falou em Mateus 24, proclamando a verdade a ponto de ser terrivelmente perseguido? Quem está fazendo? São pouquíssimos, meus queridos. Vocês imaginem a situação. Se toda visitação papal, milhares e milhares e milhares e milhares de adventistas invadissem as ruas distribuindo o livro O Grande Conflito. Imagine, meus queridos, se todas as vezes que as nossas liberdades fossem ameaçadas, eu me refiro à liberdade de consciência, imagine nesses encontros, não somente... Imagina comigo se nesse encontro, se nessa cena que nós acabamos de mostrar, não fosse três adventistas somente. Porque é muito fácil assentarmos em nosso sofá e assistirmos essas notícias. É muito fácil dizer, puxa vida, que adventistas valorosos, puxa vida, que coragem. É muito fácil fazer isso. Mas vocês imaginem se as ruas de Davos fossem invadidas por milhares ou, quem sabe, milhões de adventistas a proclamar nas praças, a proclamar nas igrejas, a proclamar nas ruas, a distribuir literatura, a inundar a cidade de Davos, a inundar os países com um livro O Grande Conflito. Sabe o que aconteceria, meus queridos? Jesus viria muito rapidamente e nós, nós iríamos para casa. Vergonha para nós. Glória, honra, louvores para Deus. Parabéns a esses corajosos. E vergonha para nós. Vergonha. Um povo sonolento. Um povo que ainda não realizou o que o Senhor Jesus espera que nós realizemos. Aqui nós lemos. Ah, meus amados, talvez eu e você estejamos pensando, mas eu não tenho dinheiro para atravessar os oceanos. Eu não tenho dinheiro para ir para outros países, pregar o evangelho. Mas eu falo aqui mais uma vez, se você não tem condições de atravessar os oceanos, atravessa a sua rua, mas levanta desse sofá maldito. Levanta dessa cama que te amarra. Bate a poeira. Se livra dessa preguiça miserável que te envolve, desse topor satânico e se ergue em nome de Jesus e faz alguma coisa. Ah, meus queridos, eu lembro da história de uma mulher que não sabia fazer nada. Nada, nada, ela falou para o pastor. Eu não sei fazer nada. E o pastor perguntou para ela, o que você mais faz, gosta de fazer e você recebe elogios. E ela disse, olha, tudo que sei fazer na minha vida e eu recebo elogios é fazer uma macarronada. E o pastor disse, então, faça da macarronada o seu ministério. E essa mulher começou, então, a preparar macarronada para os visitantes da igreja, não adventistas. E o seu ministério da macarronada trouxe mais pessoas para Jesus naquele ano do que todo, todos os outros ministérios juntos. Meu amado, se você só tem um carro, consagra agora e usa esse carro. Usa essa única ferramenta para a honra e glória do teu Deus. Deus, se tudo que você tiver é um pão que você sabe fazer, usa isso o mais urgente possível. Você não está cansado? Você não está cansada de viver nesse mundo? Levante-se, faça alguma coisa enquanto é tempo. O que mais precisa acontecer para que nós acordemos? Desperta, Israel. Meus queridos, fica aqui esse apelo de alguém que está buscando pregar o evangelho. E eu espero que você também esteja buscando pregar esse evangelho. Ouvi falar de uma moça que está investindo 54 mil reais. 54 mil reais de doações que recebeu. Vai gastar todo esse dinheiro numa viagem para a Tailândia. Para lá pregar o evangelho. Existem outras pessoas fazendo sacrifícios, mas são pouquíssimos. O Senhor disse, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Orai ao Senhor da Seara para que Ele possa enviar, lançar trabalhadores para a sua Seara. Meus queridos, o tempo está próximo. Prepara-te, igreja. Hoje é o dia. Que Deus te abençoe. Você tenha um feliz sábado. E a gente se encontra em nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém.